O crime aconteceu por volta de uma hora da tarde. Segundo os moradores da área, a vítima estava trabalhando no local quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu da moto, entrou no estabelecimento armado e então, nesse momento, a vítima entrou em desespero e tentou pular para trás do balcão. Mas não adiantou. André foi executado com nove tiros, oito no tórax e um na cabeça. Não há informações se a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas. Como o funcionário do estabelecimento informou, André seria um dos sócios do local e está trabalhando na oficina que fica na Avenida Bicaré, no Novo Aleixo, cerca de um mês. O outro sócio não foi identificado e as motivações do crime nem passam pela cabeça de quem trabalha com a vítima. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar nas investigações. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima.